Muitas vezes me pergunto se os ultra-ricos realmente vivem nas incríveis noções que mostram ao público ou é apenas uma questão de status possuir uma casa semelhante ao museu. Afinal, por que alguém precisaria de 17 quartos e 19 banheiros, independentemente de sua ocupação? Essas casas incríveis merecem um tour e você está com sorte. Hoje daremos uma olhada nos modos ultra-luxuosos que as pessoas mais ricas do mundo chamam de lar. Número 10. Jeff Bezos O magnata do varejo, que é conhecido por seu gosto de alta classe, é um dos maiores proprietários de imóveis nos Estados Unidos. Sua coleção de mansões, apartamentos e propriedades vale mais de 600 milhões de dólares. A quantia colossal não chega nem a 0,5% do patrimônio líquido de peso, depois de tudo. O portretário da Amazon tem mais de bilhões em sua conta bancária, entre as suas 14 propriedades. Uma que realmente se destaca é sua mansão em Washington, D.C. Embora em Palais de Sainte, em comparação com algumas de suas outras contas, esta mansão em Washington é, na verdade, a maior casa já vendida na capital. Naturalmente, Bezos não obteve exatamente um desconto, pois pagou 23 milhões de dólares. O palácio, de 34 mil pés quadrados, tem 25 banheiros, 11 quartos, 3 cozinhas, uma sala de degustação de uísque com uma adega adjacente e, claro, um salão de bairro. Tudo nessa luxuosa mansão pode ser descrito simplesmente teatral, quanto um de seus convidados de perfil descreveu. Enquanto seu jeito em Washington, D.C. é, sem dúvida, o creme de la creme das propriedades de Jeff. Sua casa de mídia certamente não está muito atrás. Esta foi sua primeira grande compra de imóveis pela qual ele parou uma impressionante 10 milhões de dólares. Em 98, 12 anos depois, ele investiu outros 28 milhões em reformas e decidiu agarrar a casa estilo Tudor de 24 mil pés quadrados de seus vizinhos, que estava cotado em 53 milhões na época. O interior da casa é mantido em segredo, embora pelas fotos aéreas possamos ver uma grande piscina, um centro de spa e uma cozinha gourmet. Naturalmente, nesse símbolo, dá margem a especulações. Estou feliz em espalhar um vato de que Bezos guarda o último pássaro do Tudor para seu entretenimento pessoal. Dentro da casa, claro, Jeff não seria um colecionador de imóveis se não tivesse pelo menos um apartamento ultra-luxuoso em Nova York. Bezos tem três deles, na verdade. Na fila dos bilionários, com vista para o Central Park. Essa compra custou 5,6 milhões de dólares. Em 99, seus três apartamentos no edifício Century revelaram-se pequenos demais para as ambições de Bezos. Então ele comprou outro por 5,3 milhões de dólares. Mais uma vez, o interior do apartamento é mantido longe dos olhos do público. No entanto, o prédio em si tem algumas comodidades ultra-luxuosas que Bezos provavelmente gostará, sempre que ficar. O edifício do século é famoso por seu espalho luxuoso e sua linda piscina coberta. Isso pode ser suficiente para você, mas na verdade, Bezos comprou o quinto apartamento na Filas dos Bilionários, desta vez na Fifth Avenue, 212, onde o preço era um pouco mais salgado, 80 milhões de dólares. Bem, o apartamento era uma cobertura ultra-luxuosa de três andares com cinco quartos, um apartamento principal de sete quartos, um terraço com a vista deslumbrante do horizonte de Manhattan e alguns brinquedos bem extravagantes, como uma mesa de pebolim de 20 mil dólares. E só para que ele pudesse ficar longe de algum lugar, quando visita a Costa Oeste, ele comprou uma mansão de 24,5 milhões de dólares em Pérvoli Hills, com um ambiente ultra-luxuoso, decorações luxuosas e todas as comodidades que um cara que tem tudo pode desfrutar. Naturalmente, isso não foi suficiente, então em 2020 ele comprou a propriedade Warner, pelo preço alucinante de 165 milhões de dólares. Esta foi a casa mais cara já vendida em Los Angeles na época. Eu me pergunto se sua próxima compra será um palácio genuíno, talvez em algum lugar da Europa desta vez. Número 9. Bill Gates Jeff Bezos não é o único que gostou da Medina Washington como um lar para construir um palhaço ultra-luxuoso. Bill Gates, provavelmente o bilionário mais famoso do mundo, pagou apenas 2 milhões de dólares para construir a casa dos seus sonhos. Hoje, o Xanado 2.0 vale mais de 148 milhões de dólares. A propriedade que leva o nome da casa, Fictícia do Cidadão Kane, é um lugar verdadeiramente magnífico, com 18 banheiros e 7 quartos. A casa inteira é enorme, com 66 mil pés quadrados de área útil. E como você deve ter adivinhado, as soluções de design tecnológico estão na base dessa impressionante mega mansão. Você pode esperar menos do cara que deu o Windows. Entre as soluções de auto-tecnologias mais legais da casa estão os sensores de termostato, que personalizam automaticamente cada cômodo em que você entra, com a sua temperatura e brilho e iluminação preferidos. As peças de arte em suas paredes custaram, ao multibilionário, cerca de 8 mil dólares. E ainda por cima, a piscina tem seu próprio sistema de som surround, subaquático. Caso você queira fazer o que quiser, com uma melodia particularmente dramática, se ficar entediado, você sempre pode visitar a sala do trampolim. O teatro particular ou a biblioteca particular, onde você pode ler o manuscrito de Leonardo da Cáculo, no valor de 130 milhões de dólares. Número 8. Warren Buffett. Em 1958, as casas eram muito mais baratas. É por isso que seu avô, Guma, sempre o desprezara, pois você está perto dos 30 anos e ainda não comprou uma casa, mesmo para os padrões de 1958. Warren Buffett exagerou um pouco, pagou quase o dobro do preço médio das casas e comprou a casa dos seus sonhos em Omaha, onde continua morando até hoje. O lugar que comprou, por cerca de US$ 31 mil, hoje vale ao menos US$ 650 mil para colocar em perspectiva, a casa aumentou seu valor três vezes, apesar da inflação. A casa é pequena comparada a Bezos ou Gates, mas ainda tem 6.570 pés quadrados e tem cinco quartos e dois banheiros. E o interior é simplesmente maravilhoso, com um design meticuloso que lembra os elegantes anos 50. É decorado com tapetes orientais, mesas laterais de mármore e móveis que remontam os palácios europeus clássicos. Buffett sempre mencionou que poderia comprar uma casa no valor de R$ 100 milhões, mas a sua casa, em Omaha, tem algo que nenhuma outra mansão ultra-luxuosa ou mesmo Joe Biden pode proporcionar. Memórias. Número 7. Mark Zurkenberg. Mark Zurkenberg provavelmente sabe tudo sobre você, se você tiver algum dos produtos da Meta em seu telefone. Mas hoje vamos olhar um pouco para dentro da sua vida, para variar. O bilionário investiu 7 milhões em uma linda casa em Palo Alto, Califórnia. Ironicamente, o dono do Facebook decidiu que sua privacidade era preciosa demais para viver entre outras pessoas. Então ele comprou todas as casas de seus vizinhos, a preços inflacionados, para poder ter toda a privacidade que um homem que lida com os dados pessoais de todos merece. Isso custou outros 30 milhões de dólares. O quê? Vamos ser honestos, não é algo que Mark notara. Ele está muito mais interessado em registrar que uma vez você comeu em um restaurante mexicano. Então agora tudo que você pode ver é comida mexicana em todos os lugares combinados. As propriedades são realmente algo para se ver. Mark tem 15 quartos e 16 banheiros, a sua escolha, uma grande piscina e um jardim deslumbrante. A casa principal tem 5 quartos. E casas de banho, uma piscina de água salgada, porque a água doce é para os pobres, uma lareira de pavilhão ultra-luxuoso com vários entretenimentos e um centro de spa de primeira qualidade. É claro que Zuckerberg tem algumas decisões estravagantes, como um canhão de camisetas que sempre fornece camisetas cinzas para Mark. E você pode imaginar um empresário de alta tecnologia que não tem uma casa inteligente. Na casa de Zuckerberg, no entanto, a inteligência artificial foi construída pelo próprio homem e está com a voz angelical de Morgan Freeman. Já que roubar seus dados pessoais dá muito trabalho, Zuckerberg decidiu comprar para si não uma, mas duas propriedades de férias em Lake Tahoe no valor de aproximadamente 59 milhões de dólares, combinando ambas as propriedades à beira do lago para que Mark possa ir nadar pelado sem que ninguém o perturbe. Número 6. Steve Jobs. Este brilhante empreendedor, inventor e gênio infelizmente não está mais entre nós. No entanto, quando estava vivo, Jobs nunca foi do tipo que gasta muito. Seu guarda-roupa era tão chato quanto uma noite de jogos em família nas sextas-feiras à noite. E ele nunca exibia seu dinheiro. No entanto, uma de suas raras compras de luz foi sua casa em Palo Alto, em meados dos anos 90. A casa em estilo Tudor da virada do século, com sete quartos e quatro banheiros e meio, é uma prova da classe inabalável e do gosto sofisticado de John. A acolhedora propriedade representava o seu proprietário perfeitamente tranquilo, calmo, privado e inspirador. O falecido gênio não foi encontrado para partilhar detalhes sobre a sua casa privada, embora aqueles que a visitaram testemunhem o seu design interior simplista, mas confortável e elegante. O criador da maçã pode ter sido brilhante em inovar o mundo e empurrá-lo para o futuro. Mas quando se trata de se exibir, ele tinha muito em que se apoiar. Número 5. Oprah Winfrey. Você pode imaginar, se Oprah tivesse apenas um caso maravilhoso à sua disposição, relaxe. A rainha de todas as mídias tem três mansões ultra-luxuosas, meticulosamente projetadas, onde ela pode desfrutar de um pouco de privacidade. Sua casa em Montecito é nada menos que um palácio com seu espaço de 23 mil pés quadrados. A mansão é realmente um lugar onde você precisa de um carrinho de golfe para percorrer a casa de 100 bilhões. Pessoa apelidada de Terra Prometida por um bom motivo. Dentro da propriedade, você encontrará jardins ou estábulos de tirar o fôlego e uma piscina. O interior da casa principal é espetacular, com estilo predominantemente neo-gerjoriano. Tudo dentro da casa é uma obra de arte, desde os quadros nas paredes até os lustres e a escada. E com 100 milhões, não é impressionante o suficiente. Oprah comprou outra casa por 14 milhões em Tellurie, Colorado. Este paraíso isolado como a casa tem um design espetacular de pedra e madeira que combina com a natureza circundante. A propriedade tem vistas magníficas das montanhas do Colorado e ainda por cima um amplo terraço com a fogueira bem no meio para que você possa observar a natureza ao redor com estilo. O interior naturalmente tem tudo o que uma casa de férias precisa. Fitness, entretenimento, adega, spa, pessoal e muito mais por algum motivo obscuro que não foi secreto eficiente para a Oprah. Então a rainha de toda a mídia decidiu gastar mais 14 milhões em uma residência ultra luxuosa na ilha de Arca. Naturalmente, a casa teve cada fermentação. A estrela da TV poderia querer, mas acho que o clima frio de Washington assustou a estrela, pois ela vendeu a casa apenas 3 anos depois de comprá-la. Número 4 Elon Musk Sim, Musk ainda está na terra e ainda é dono do Twitter, junto com o maior site de fofoca do mundo. Musk possui uma casa que você esperaria de um bilionário. A pessoa mais rica do mundo mora em uma minúscula casa de 50 mil dólares em Mochatica, Texas. Gostaria de dizer que o lugar é outro luxuoso, mas honestamente não é. É apenas uma casa normal de cerca de 350 pés quadrados, com tudo que se precisa para viver confortavelmente e nada mais que desperdício de potencial. Elon provavelmente está descobrindo como um dia viverá em Marte. Acho que não há muitas piscinas, cinemas particulares e cintos de espaços privativos ultra luxuosos no planeta vermelho. Número 3 Larry Ellison, ex-CEO da Oracle's. Larry Ellison definitivamente não segue o conselho de Musk sobre a habitação. O bilionário cujo patrimônio líquido atual é de 103,3 bilhões pode passar cada mês do ano em uma propriedade ultra luxuosa diferente de sua propriedade. A propriedade de Ellison na Califórnia está sem dúvida entre as suas favoritas. Um investidor brilhante tem uma queda pela cultura japonesa então naturalmente construiu sua casa no estilo tradicional japonês. Larry supostamente pagou 200 milhões de dólares para transformar este paraíso ultra luxuoso em algo que qualquer bilionário pode empejar. A propriedade tem seu próprio lado e como manda a tradição japonesa uma casa de chá separada. Não tenho certeza de quantos japoneses podem se dar ao luxo de construir uma casa de chá separada mas não vamos investir muito nos detalhes aqui. Ainda assim nada supera o negócio real então Ellison gastou outros 86 milhões de dólares na compra de uma vila japonesa genuína perto de Kyoto. A propriedade está localizada no terreno de um templo zen budista que é o que eu chamo de um verdadeiro fã de anime não como todos vocês avatares os últimos aspirantes a fãs de anime que amavam o mestre do ar. No entanto Ellison deu um passo adiante em suas compras excêntricas. Ele comprou 98 unidades da ilha havaiana de Lanai. Agora isso é o que eu chamo de privacidade e de qualidade o que equivale a 300 milhões de dólares quando você precisa desesperadamente de um sono de beleza. Número 2 Michael Jordan Finalmente temos o maior jogador de basquete de todos os tempos. Michael Jordan o atleta mais rico de todos os tempos investiu pesadamente em imóveis e em diversas mansões ultra luxuosas para se gabar. Entre eles. Sem dúvida o que mais chama a atenção é a casa dos seus sonhos em Chicago de 29 milhões de dólares. A mansão tem nove quartos e 15 banheiros cinco lareiras e um aquário com peixes exóticos. Em uma das salas de jantar entre as muitas comodidades há uma quadra de basquete em tamanho real. Você pode esperar menos do rei do basquete. É claro que os invernos em Chicago são frios demais para Jordan ficar lá o tempo todo. É por isso que ele comprou uma mega mansão de 13 milhões de dólares em Júpiter, Flórida. Vamos pular a Jim Joke obrigatória aqui e passar para as coisas boas. A casa tem 11 quartos e 11,5 banheiros acompanhados de sala de charutos, quadra de basquete, piscina e muito mais. Embora Jordan tenha se tornado um nome familiar graças a Chicago, seu estado natal é Carolina do Norte. Então, naturalmente, Jordan decidiu comprar uma Villa Lakefront no valor de 3 milhões de dólares. A casa está localizada perto de um dos campos de golf mais luxuosos dos Estados Unidos. A casa fica a cerca de 35 quilômetros da arena onde joga o time de Jordan, Charlotte Hornets. É que ele não está com vontade de viajar, mas sempre pode dominar em seus condomínios ultra luxuosos. A cobertura tem tudo o que o astro precisa depois de assistir o jogo do seu time. Afinal, o prédio fica logo na esquina da arena. No total, o portfólio do Jordan vale mais de 60 milhões de dólares. Nada mal para quem que ganhou bilhões jogando uma bola e uma cesta. Número 1 Mukesh Ambani Nem todo mundo pode afirmar que mora na casa mais cara do mundo, mas Mukesh Ambani não é qualquer um. O magnato indiano no valor de 90,6 bilhões de dólares vive em uma casa de 2,6 bilhões de dólares. Embora seja bastante desrespeitoso com os arranha-céus, ao redor chama algo mais alto do que eles de casa. Esta estrutura de 566 pés de altura abriga apenas 6 pessoas e há centenas de empregados. É claro que os primeiros 6 andares são uma garagem para mais de 150 carros. Os últimos 6 andares são os alojamentos da família Ambani. No meio são 15 andares nos quais empregados e segurança dividem o espaço com centros de treinamento, piscina, home theater, fitness privado, centro de spa e muito mais. O interior da casa é estritamente decorado de acordo com a tradição hindu, ao mesmo tempo que não foge de algumas comodidades ultra-luxuosas, uma vista deslumbrante da metrópole de Mumbai e do Mar da Arábia. Estas foram as casas mais incríveis em que os bilionários vivem. Seja uma casa de 2,6 bilhões de dólares, uma casa de 50 mil não é o dinheiro que faz a casa, é a família. Embora morar em uma mega-mansão ultra-luxuosa certamente ajude na minha opinião. Em qual casa você preferia passar seus anos nourados? Eu escolheria a de Jordan. Se você gostou de ver como os ultra-ricos vivem, talvez queira ver os outros vídeos deste canal. Obrigado por assistir, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. E aí